Rua 25 de março, centro de São Paulo. A crise afastou muitos compradores, mas mesmo assim o movimento é grande. Um cenário perfeito para a ação dos bandidos. Vejam este flagrante. O homem de camiseta listrada e a mulher de branco e cabelos presos são os assaltantes. A jovem de cabelos claros e blusa azul é a vítima. Eles iniciam uma perseguição e quando a imagem se abre, é possível ver o homem com a mão dentro da bolsa da vítima. A jovem preocupada com as compras se esquece da bolsa. Durante toda a ação, o homem recebe apoio da comparsa. Em poucos segundos, ela é furtada. As mulheres são a maioria neste tipo de crime. São tantas que receberam um apelido dos comerciantes. Cortadeiras de bolsa. Nós já pegamos seis cortadeiras de bolsa aqui dentro da loja, andando dentro da loja. Dentro das lojas, elas também atuam em grupo. Elas veem uma murruquinha ali, quando está uma banca de promoção ali, movimento ali, sempre vem três, né? Uma corta a bolsa, a outra tira a atenção e a outra vai e leva a bolsa, ou leva o que pegou da bolsa, coloca a mão na bolsa, no bolso da pessoa e leva embora. Mas é da rua que os flagrantes se espalham. A mulher que está com a bolsa cor-de-rosa atravessada no corpo, alerta o homem de listrado. O senhor que está de fone de ouvidos será a próxima vítima. O ladrão se aproxima e mexe no bolso do homem. Atrás do assaltante, a ladra dá cobertura. Nesta posição, quem estiver atrás não percebe o furto. Mas preste atenção na lateral direita do vídeo, onde estão dois homens. Eles observam tudo. A tentativa, a desistência, comentam entre si e acompanham os ladrões se afastarem. Segundo o gerente desta loja, muitas testemunhas têm medo de denunciar os criminosos. Já chegou o caso aqui, até de cortadeira de bolsa, mostrar o bisturi para uma das vendedoras, uma das vendedoras que assusta, alertou. Se você falar de novo, eu te corto. Com bisturi, bisturi cirúrgico. Em dezembro do ano passado, o Domingo Espetacular registrou uma cena bárbara. Um homem é espancado, acusado de furto. A agressão só para quando os policiais chegam. Só na delegacia que os policiais descobriram que o homem espancado não era ladrão, e sim a vítima. Eu estava andando quando senti uma pessoa puxar a minha carteira. E aí eu puxei de volta a minha carteira, a moça puxou novamente, aí eu peguei e gritei ladrão. Quando eu virei as costas, começou a me chutar por trás e me dar soco. Apontar a vítima como ladrão é uma das técnicas usadas pelas quadrilhas que agem na 25 de março. Em meio ao tumulto, fica difícil descobrir quem está falando a verdade. No final do ano passado, algumas ladras e um ladrão foram presos em flagrante nessa região. O que será que aconteceu com eles? Algum deles está preso? O Domingo Espetacular foi atrás dessas informações. Na época, quatro pessoas foram levadas para a averiguação. Nossa equipe acompanhou a operação. Tawane de Melo Queiroz foi uma das detidas. Ela tinha 18 anos. Eu pego, abro o bolso e pego as coisas. Só isso. Sem ninguém, nem corre. Carteira, pegou alguma aí? Carteira não, seu celular. Um ano depois, nós descobrimos que nenhuma dessas pessoas ficou presa. Mas como explicar isso? Para este criminalista, a lei não é severa em casos de pequenos furtos, como os que acontecem nas ruas de comércio popular. Nós temos uma legislação branda e que não pune exemplarmente aquele que comete alguns crimes, tais como esse do furto e do próprio roubo também. Roubo é quando existe violência contra a vítima. Já o furto é quando não há violência e a vítima nem percebe que foi furtada. Para o roubo, a pena é maior. A pena mínima do roubo é cinco anos e quatro meses de reclusão. No caso de furto, a pena é bem menor. Um ano e quatro meses. Quando é pequeno o valor, o juiz pode substituir essa pena por multa. E o acusado não será preso se for réu primário, que é aquele que nunca foi condenado pela justiça. O primário, de bons antecedentes, ele iria cumprir essa pena em regime aberto. Do ano passado para cá, o policiamento na rua 25 de março aumentou. Os números mostram uma redução da criminalidade. Em dezembro do ano passado, foram 87 furtos. Neste mesmo mês, este ano, o número caiu para 37. Mas pode ser maior, porque muitas das vítimas não registram boletim de ocorrência. Às vezes tem essas forras antigas, eles colocam uma turma de meninas novas no meio e elas acabam entrando e misturando com as antigas, misturando com o cliente, aí não tem como a gente pegar. Essa situação aparece nas imagens que gravamos nas últimas semanas. Duas garotas, que parecem ser menores, circulam entre as pessoas. Elas vestem rosa. A menina com a jaqueta no braço procura alguém que esteja vulnerável. A parceira dela é esta outra jovem, também de rosa. Ela usa o corpo para dar cobertura. Neste outro momento, é possível ver o contato entre a aprendiz e a ladra mais velha. Elas se cruzam e trocam olhares. Em território dominado pelos batedores de carteira, quem é privado da liberdade? É o cidadão honesto. Sempre segurando as coisas na frente, onde a gente pode estar vendo. Dinheiro não, débito e crédito. Tem que usar celular dentro das lojas e com cuidado aí. Mas o que fazer para que não aconteça mais este tipo de furto? E se acontecer, como fazer para que os culpados sejam punidos? Para o especialista, são necessárias mudanças no sistema legal e penal. Precisa ter uma legislação mais rigorosa, mais eficiente. Mas, por outro lado, nós precisamos ter um sistema penitenciário que reduque, que não tenha as cadeias superlotadas, porque o judiciário vai começar a colocar em liberdade aqueles presos que respondem a processo com delitos de menor gravidade.